Amoroso reencontro. Luísa Sonza revela sentimentos profundos. Por Winderson Nunes. A gente não teve um namoro ruim. Nosso namoro foi incrível, foi muito massa. Tudo isso virou o que virou depois que acabou. Preparem seus corações, fãs do casal mais querido. Em uma entrevista emocionante ao canal da drag queen Bianca Della Fancy, Luísa Sonza abriu seu coração e confessou que o comediante Winderson Nunes ainda ocupa um lugar especial em sua vida. Com uma paixão evidente, Luísa revelou. Sempre sou apaixonadinha. Todo mundo sabe. Ele foi o grande amor da minha vida. Isso não é mentira pra ninguém. A gente se dá super bem. Anteontem eu liguei pra ele e não me atendeu. No outro dia eu mandei áudio. Ainda me ignora. Compartilhou com entusiasmo. Os motivos desse carinho profundo pelo ex-marido? A gente casou, ficamos juntos por cinco anos. Foi meu relacionamento mais longo. Ela explica. Luísa deixa claro que não se arrepende de seu relacionamento com o influenciador, mostrando que o amor e respeito perduram mesmo após o fim do casamento. Winderson e Luísa começaram essa história de amor em 2016 e oficializaram a união dois anos depois. Embora tenham anunciado o fim do casamento em 2020, eles deixaram claro que essa decisão foi tomada para preservar o quase perfeito passado que compartilharam, demonstrando que o amor verdadeiro é eterno. Quando eu terminei com a Luísa, a gente não teve um namoro ruim. Nosso namoro foi incrível, foi muito massa. Tudo isso virou o que virou depois que acabou, tá ligado? Essa era a minha raiva naquela época. Que não foi ruim uma coisa, era ter um relacionamento, vai e volta, não sei o que, e aquele monte de loucura e psicológico abalado, aquelas loucuras que o povo passa, né? Que tipo, ai, você não sabe o que eu passei. Eu não passei nada. Foi ótimo. Foi muito incrível. Tipo, a gente aprendeu muito com o outro, muito parceiro. Tipo, a Luísa nunca me bloqueou de fazer nada. Nunca me bloqueou de fazer nada. Podia fazer o que eu quisesse, tanto que ela podia fazer o que ela quisesse. E aí o povo criticava ela. E aí eu entendia mesmo. Por isso que, tipo, eu ia a fundo mais e mais, porque eu entendia que realmente era a parada do machismo. Eu não gosto de ficar falando do machismo, do patriarcado, porque esses termos, eles já estão meio... Já estão zoados. Já estão... A galera pegou abuso de ouvir, tá ligado? Mas eu entendia naquele momento. Então eu decidia continuar sempre... Decidia não, era uma coisa natural continuar sempre, porque eu gostava mesmo, que estava sendo muito legal. E ela não bloqueava de nada. Eu fazia tudo o que eu queria, ela fazia o que ela queria. Em questão de trabalho, né? De trabalhar e tudo mais. E aí, depois que acabou, virou esse fusoê todo. Tá ligado? Aí quando virou o fusoê todo, foi que eu... Fiquei... Porra, velho. Ah, meu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.